Valendo! Globo carregado embaralhando, 25 bolas numeradas de 01 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil, bola cinza 08. Cinza 08. Bola laranja 09. Laranja número 09. Mais um número chegando, boa sorte pra você. Bola verde, 23. Verde número 23. Bola vermelha, 21. Vermelha número 21. Bola laranja 19. Laranja número 19. Foram sorteados cinco números, faltam dez. Loterias Caixa, já pensou? Bola azul, 05. Azul número 05. O globo girando, mais um número chegando, boa sorte pra você. Bola marrom 04. Marrom número 04. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola cinza número 18. Cinza, 18. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Calma, você ainda tem chances. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Foram sorteados dez números, faltam cinco. Boa sorte pra você, bola amarela, 0,2. Amarela, 0,2. Loto Fácil, último sorteio desta sexta-feira. Você leva prêmio já a partir de 11 acertos. Bola branca, número 20. Branca, 20. Bola azul, número 15. Azul, 15. Amanhã às 19 horas tem sorteio da Loteria Federal. Garanta o seu bilhete e boa sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10. E agora o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 3083 da Loto Fácil. 08, 09, 23, 21, 19, 05, 04, 18, 12, 11, 02, 20, 15, 10 e 07. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.